Que a rara sabedoria Dessas de viver com as Nos faça de parte a parte Escolher sempre do bom A atmosfera se cria dia a dia Ser mais forte é bom pra forjar o norte Nunca sair do tom Que a rara sabedoria Dessas de viver com as Nos faça de parte a parte Escolher sempre do bom A atmosfera se cria dia a dia Ser mais forte é bom pra forjar o norte Nunca sair do tom Sejam bem-vindos A mais um episódio do Nunca te encontrei Sempre te amei Qual vinho que o tempo curte Que a vida nunca nos furte Saudade, verdade e sorte Qual vinho que o tempo curte Que a vida nunca nos furte Saudade, verdade e sorte E hoje E hoje Com essa querida, queridíssima Ai, ela é tanta coisa Mas essa menina Essa mulher em corpo de menina Um pouco assim como eu Bruna Caram Que eu nunca me encontrei pessoalmente Nunca conversei Eu troquei uma ideia com ela E ai, eu voltei de viagem E não queria passar esse mês De novembro Assim, sem dar continuidade A esse projeto Que começou com a Laila Quando que foi? Em setembro, né? Outubro eu tive que Que não pude fazer Por conta de viagens Mas deixa eu escrever aqui Como é que faz isso aqui mesmo É da comentário Nunca te encontrei Sempre te amei Convida Bruna Caram Post E aí Como é que eu faço? Pina Aqui Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui Em São João da Boa Vista Depois de ser passeado Por esse mundo Nossa, eu fiquei Eu saí daqui Fiquei fora de casa 45 dias No meio da pandemia Então foi uma loucura Uma imensidão de testes De covid Pra cá e pra lá Muita reza Mas voltei Deixa eu ver Se a nossa queridinha Já entrou Será? Como é que eu vejo Se a Você já está aqui? Bruna Bruna Miranda? Não Não é você Bruna Caram Será que alguém já viu Se a Bruna entrou aqui com a gente? Bruna Caram Está aqui Na Go Live Posso te chamar Mandei um convite Vamos ver Que legal Que legal Que medo Eu falei Como é que pede? Eu não lembro mais Como é Gente É muita loucura Esse negócio Né? Aí a gente Se conhece Assim Ai meu Deus do céu Mas olha só Eu escolhi começar Com Com essa música Né? Chamada Saudade, Verdade e Sorte Porque é uma parceria minha Com o Pedro Luiz Ah Por isso Ai Ambos dois Meu Deus Primeiro Obrigada Obrigada Pelo convite Eu não estou fazendo Nenhuma live Que é difícil Aqui em casa Tem toda uma logística Então você contou Ai que delícia Mas conta pra mim Eu vi que você Você tem parcerias E dois dos seus parceiros Eu tenho uma música com eles Uma é o Pedro Luiz E o outro é o Chico César Né? Que também Morro Que demais Agora falta uma nossa Vadi Com certeza Você acha que eu não tenho Uma segunda intenção Com todas essas pessoas Que eu não Que estou aqui Me aproximando Com certeza Minha linda Vem cá Uma pergunta Que juro pra você Que eu não sei a resposta Então vou aproveitar E já começar com ela O que você é Da Ana, Carol? Sobrinha Sobrinha Sim É o que eu tinha imaginado Mas eu não tinha certeza Ah, eu sei que vocês são amigas Minha mãe falou Na hora que você me mandou a mensagem Eu falei Mãe Ah, vai adiantar A gente estava na casa da minha mãe Trabalhando Pelo computador E aí ela falou Ah, ela é super amiga da sua tia E tal Como a gente se falou pouco Eu nem comentei antes Mas a Ana é minha tia Irmã do meu pai E madrinha do meu irmão E minha grande referência na vida De cantora Com certeza, cara Quando eu descobri A Ana é responsável Por Por eu ter gravado Nos Estados Unidos Que eu Foi ela que me apresentou Deixa eu só Concentrar Isso tem que ficar caindo Foi ela que me apresentou Ao pessoal da Chesky Na época Sim Da gravadora dela Ah, isso Da gravadora dela E E aí Foi assim Que a minha história toda Começou lá Em Nova York Por conta da sua tia Olha que delícia Que lindo A sua tia Ela Qual que é a diferença De idade de vocês? Eu não sei Não sei Acho que ela é mais velha Que vem o pai Meu pai é 30 Mais que eu Tenho 35 Então ela é Gente Não sei A idade de minha tia Eu acho que Gente, você sabe que Eu tô Eu tô Eu tô com 55 Né? Então assim Eu já poderia Cercar comigo A sua mãe E eu tenho me visto Agora Com a gente Vai fazendo Fazendo as nossas Idades novas Né? E começa a ver Esses marmanjos Tudo que podia Eu fico fazendo a conta Podia ser meu filho Olha que coisa Mais impressionante É que a música Deixa a gente Sempre criança Jovem Doidos Da fantasia Isso é tão bom E eu acho que O que aproxima Assim Da gente Eu vejo em você Uma coisa Que eu Que eu tenho Assim Que é verdade Pra você Que é verdade Pra mim Você mantém Uma alegria Na tua arte Na tua expressão Artística Né? É sempre um sorriso É ao mesmo tempo Quando você Tá interpretando Você A música Te carrega Né? Você deixa A música Atravessar E falar por você Isso é a coisa Mais linda E é uma É assim que eu tenho A arte Pra mim também A arte Toma conta E eu sirvo ali De veículo É assim pra você? Nunca te encontrei Sempre te amei Mais do que nunca Que coisa mais linda Você falar isso É Eu sinto que sim Eu acho que a música É sempre um lugar seguro Isso sendo que Eu não sou Uma grande instrumentista Como você Então pra mim Os instrumentos Sempre me meteram Muito medo E a composição também Né? A gente tava falando Das composições Hoje eu me sinto À vontade Sendo mais Uma letrista Uma cantora Uma contadora De histórias Através do cantar Mas eu sempre tive Muito medo Desse universo No qual eu não tive Uma formação Mais profunda No cantar sim Desde muito menina Né? Eu sempre estudei canto Mas Ainda assim Hoje eu consigo Sentir que a música É sempre um lugar seguro Mesmo que você Passe um pouquinho Que seja simples A música Sempre é um mar Sempre é um abraço Sabe? Eu acho que É interessante você falar Né? Dos lugares Que nos dão medo Porque são os lugares Que a gente deixa O cognitivo Lá do crítico Isso tudo aflorar Né? Eu também tenho Muito assim Mesmo assim Eu sou violonista Putz, né? Fiz concursos E tem essa história Com violão muito grande Mas eu, por exemplo Nunca estudei a fundo Harmonia Que inclusive Eu tive É Porque enquanto O pessoal da minha geração Tava lá Com as suas bandas Explorando a música Eu tava trancada Num quarto Estudando Dez horas por dia Sozinha Né? Então eu não tive Essa vivência E o Norberto Inclusive Começou a me dar Aulas Mentira Norberto Vinhas Ele falou que ia tá aí Não sei se ele tava Vamos mandar um beijo pra ele Meu músico Produtor do disco novo Lindo Que lindo Eu vi você Barriguda Cantando com ele Eu falei Eu conheço esse tal De Norberto Muita gente boa Ali no canto do Brasil Eu falei Gente, eu quero Refrescar meus Meus conhecimentos De harmonia Que são assim E tão enferrujadíssimos E ele manja muito Ele vive me dando Umas dicas de harmonia Mas conta mais pra mim Porque você falou Que você sente Esse mar Onde você mergulha Com essa reflexão E com essa paz No coração E aonde não tem Esse mar É onde você De repente Pega um instrumento Faz essa vertente Ou tem Você diz na vida Onde não tem esse mar Onde tá difícil É Com certeza Até Eu ri ontem Eu tava no ensaio Com os meninos E fui gravar o ensaio E vi que a última gravação Do meu gravador Do celular Era a última música Que eu fiz aqui em casa E era uma Tava numa deprê Assim no dia Que a música chamava Sonhei que eu morria E eu falei Gente Uma música que eu fiz Sonhei que eu morria E todo mundo começou a rir Falei Nem sei Nunca se vou gravar Mas a questão é que Às vezes Numa situação difícil Só compor Conseguir dizer Botar pra fora No meu caso Escrever Já resolve Pelo menos 60% Da questão É uma Escrever É uma terapia Clara Não tem erro Escrever Eu tava vendo Uma Muito interessante O O O Greg News Do Greg Nossa É muito bom Ele fez um episódio Inteirinho Sobre sonhos Olha E é muito interessante Que ele falou Que essa história Da tecnologia Da gente Tá tudo viciado Com a telinha Todo mundo dorme Com a desculpa Até de que precisa Do despertador Ah não O celular tá do lado Porque eu uso O despertador dele O alarme Minha filha Tava com esse discurso Eu comprei o alarme E falei assim Não tem Eu vou comprar É isso aí É Porque assim Muita gente Acorda já de manhã E já liga Nem liga Quer dizer Não é nem que liga Nem desligou Eu pelo menos Tenho cuidado De tirar do wi-fi Tirar do 3G Do 4G Sei lá Pra ter esse descanso Mesmo das frequências Etc Mas ele Todo o projeto Todo o programa dele Ele vai a fundo No assunto Então ele falando Que as pessoas Bom Sonhar É essencial Sempre foi Para muitas coisas Na nossa vida Só que ultimamente As pessoas não lembram mais Dos seus sonhos Óbvio Porque quando acorda Você tem que dar Aquele tempo Pra você Se lembrar Do sonho E a pessoa Já interrompe Aquilo De cara Então as pessoas Como se não sonhassem mais E o recordar Do sonho É imprescindível Pra essa Pra essa reciclagem Das coisas Que o nosso Inconsciente Nosso subconsciente Tá mostrando E assim A gente pode Ter acesso A esse lado Da gente Que é tão Escuro E quase inatingível E você sonha Eu sonho Muito Você falou disso Eu pensei Que a música Deixa a gente Acessar essa fantasia Mais vezes Quase A gente voltar A ser criança E poder brincar Mais vezes E sobre sonhar Eu hoje Quando eu acordo Eu tento ficar Um pouquinho Na cama De olho fechado E lembrar Porque o problema Às vezes É que a gente Acorda no susto E já sai E aí Desconectou total Tirou da tomada Aquele sonho Então às vezes Eu tento lembrar Na cama E eu tenho um filho Pequeno de dois anos E eu lembro Nos primeiros meses De vida De tanto O sono ser interrompido De tanto ele Me acordar à noite Eu que Às vezes Tenho dois Três sonhos Por noite E lembro todos Eu comecei a achar Que nunca mais Eu ia conseguir sonhar Porque eu não lembrava Mais de nada E tava sempre Se acorda Daquele susto Alguém tá chorando Alguém precisa de mim E aos poucos Claro Ele foi dormindo melhor Hoje dorme a noite inteira E eu voltei a sonhar Profundamente Vários sonhos Por noite Que maravilha Que maravilha E você Anota seus sonhos? Às vezes anoto Tava até olhando Um caderno aqui Que eu quero deixar Do lado da cama Pra lembrar De poder anotar E em geral Eu deixo um caderno Porque tenho muita ideia Você tem ideia De madrugada De composição? Ou antes de dormir? Cara As fases de composição Pra mim Já passei por fases Que sim Ultimamente não Tem aparecido Outras coisas em sonho Mas não música Olha que legal Eu tenho muito Eu tenho aquela insônia De não conseguir Começar a dormir Que vai tendo ideia Conheço 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 Não conheço Pessoalmente Então Faz um Começam sempre Como é que é? Nunca te encontrei Sempre chamei Porque ela é maravilhosa E aí ela contou Uma história Da Lully Que a Lully Também anotava E um dia Ela Tava com Não queria acordar Aí teve uma ideia musical Aí ela pegou o celular Fale assim Eu só vou Fazer aqui Amanhã Aí ela diz Que no dia seguinte Ela foi ouvir Não entendia Porra nenhuma Que a noite Tava tudo lindo Maravilhoso No dia seguinte Ah Muito bom E então Acho que tem que Pra anotar Tem que anotar mesmo Senão depois A gente não sabe Mas A gente consegue Ter esse Processo criativo Nas insônias Assim Naquele que tá quase dormindo E não Porque a gente muda Justamente a frequência Cerebral E essa frequência Que tem a conexão Com o inconsciente Começa a entrar ali Por isso que Que vem essas Imagina A quantidade de coisa Que a gente tem guardada Nessa cabeça Inclusive eu já percebi Quando eu tô meio travada Pra criar Se eu fizer outras coisas Que desconectam a cabeça Tipo Sair pra caminhar E viajar De avião Ou de ônibus Que você não tem Que ficar pensando No caminho Isso tudo Me deixa já Num estado Meio de Espera Que me leva Em geral A compor Eu já terminei Muita música No avião Muita E você Eu acho que Eu acho que Como a criatividade Ela não deixa De ser Uma ferramenta Que a gente tem Acesso O tempo todo Mas que pode Enferruxar Então quanto mais Você escreve Quanto mais Estuda Quanto mais Canta Quanto mais Caminha Quanto mais Levanta ferro Quanto mais Come bem Tudo pode Exercer Essa Né Esse Esse cotidiano Essa Esse músculo Né Sei lá O músculo Da criação Você Você lançou O seu livro De poesia Eu sei Como é que chama mesmo Pequena poesia Não Pequena poesia presente E pequena poesia passional Amor Se você tiver aí na live E trouxer aqui pra mim Da sala Eu mostro Produção Oi produção Vou aproveitar Mandar um beijo Aqui que eu vi Gente Vi a Cris Ferri Aqui Que é minha diretora Atriz Dos meus shows Maravilhosa Agora esqueci E a Julia Paulinelli Que já fez As projeções Do meu show Mandar um beijo Pra esse povo bonito Que delícia Você tá fazendo Uma coisa Que eu não consigo fazer Senão eu não preste atenção Em você Tipo olhar Quem tá Desculpa gente Mas eu Concentrando na Bruna É Muitas vezes eu não olho Mas às vezes eu bato o olho Do conhecido Olha que produção Badia Olha por isso que rolou Até filho na história Não dá pra ver tão bem Mas vou Põe de longe Então você tem dois livros Tenho dois Esse primeiro vermelhinho É a Pequena Poesia Passional De 2015 Eu fiz uma turnê De poesia com música Com ele E esse novinho Lancei no começo desse ano Ainda não fiz o show Eu ia lançar no começo da pandemia Deixei pra daqui a pouco E agora eu vou fazer o primeiro show Com ele De produtinho Da lojinha Agora dia 28 Aqui em São Paulo 28 de novembro No Bona Casa de Música Nossa Eu fui no Bona Ah Fui uma vez Ver o Dani Black Será? Ah Pode ser Ele fez uma temporada lá de shows É com a participação da Maria Gadu Foi nesse Bona A única vez que eu te vi lá Foi super maravilhoso Viu? Recomendo E muito Que gostoso Então Eu parei de morar em São Paulo Faz um puta tempo Onde você mora? Eu morei por 10 anos em Atibaia Gostoso E aí na pandemia eu vi Eu tô falando com você De São João da Boa Vista Aqui no interior Ai Mas é gostoso Vai também Eu vim pra Por conta da minha mãe Minha mãe Tem 91 E aí eu resolvi Quer dizer A princípio eu vinha Eu teria vindo mesmo Porque a minha filha Que tem 14 anos Se mudou Pra morar com o pai em Chicago Eu viajaria muito o ano passado Aí como não aconteceu Tudo que aconteceu Eu vim pra cá Durante a pandemia E ai Ai Tá muito bom Fiquei Muito bom E você Já vai retomar? Já retomou? Já fez show de Presencial Depois da pandemia? Puta cara Eu já Inclusive Acabei de chegar De uma viagem Eu fiz um show Eu fiz show presencial Desde agosto No Brasil Eu tenho feito Eu fiz nos Estados Unidos Em junho Desse ano Fiz um festival Super incrível Foi presencial Depois eu fiz em Cleveland Ai aqui no Brasil Fiz em Sorocaba Em agosto E ai Eu viajei agora Eu fiz em Bogotá Eu fiz nos Estados Unidos E fui pra Portugal Então como ele começou Assim Ai que gostoso Como é bom voltar Você viaja pra fora Bruna? Viajo Já fechou em Portugal E na Espanha E ai sempre de pouquinho Ainda não fiz uma grande turnê Fora não Aqui no Brasil Faço sempre as capitais Principais Onde eu tenho público Muito Salvador Recife Ai em geral Eu vou pro Rio Belo Horizonte Porto Alegre Curitiba Esses foram os pontos Da última turnê Mas meu maior público É na Bahia E em Pernambuco Além daqui em São Paulo E por que será? Em Recife Eu tenho uma história forte Assim com Com a cidade A primeira vez que eu fui Me apaixonei profundamente Sempre falei sobre isso E conheço muito A cena musical de lá E eu acho que as pessoas Que ouviam minha música Na rádio Acompanharam Todo o meu processo Até conseguir ir Fazer um show em Recife Que foi apoteótico Pra mim Então o público Acompanha Essa gostosura De realizar esse sonho Mas é interessante Que a tua música Tem uma influência dali? Ou nem tanto? Hoje tem mais Acho que meus primeiros discos Tinha mais uma influência Da música mineira Música MPB Pop e tal E aí quanto mais Recentes os discos Eu tenho seis discos Os dois, três Mais recentes Tem bastante música Brasileira Ritmos brasileiros E aí você tem Esse flertezinho Ali É, mas eu acho Que pode É que na verdade Você A tua voz Ela é Eu tava pensando Conversando aqui Com a minha mãe Falei assim Mãe, como seria A voz dessa moça E pôs você Pra ela ouvir Fazendo um disco De cantigas de Ninar No disco novo Vai ter uma Que eu transformei Porque esse timbre Esse timbre delicioso Que tem Eu acho que vai Você vai ali Pra vertente Das músicas mais Contundentes O teu projeto Do Gonzaguinha Que é Mas a textura Da voz É a textura Da voz Isso que é a tua Assinatura E é lindo É uma voz clara Conta como é que surgiu A tua escola Ah, cor e voz Ai, gente Ó, minha história É muito doida Não sei se você Já teve algum Problema de voz Mas eu Muito nova Tive lesão Nódulo Fenda Nas pregas vocais Com 18 anos Não tinha nem gravado O meu disco O que é isso? Como assim? Boerinha? Então, menina Um pouco Foi seguir seu avô Foi seguir seu avô Chorão Pra quem não sabe Meu avô é do choro Na verdade Foi não isso, sim Porque, assim Eu trabalhava nos trovadores urbanos Fazendo serenata Desde criança E aí, na adolescência Eu estudava canto Mas eu não tinha consciência De, ah, vamos aquecer É um músculo Se cansar Pode dar uma lesão Lá, eu fazia aula de canto Daí, no fim de semana Eu me acabava De fazer serenata Eu saia na balada Não dormia Fazia serenata Não tava nem aí Não sabia E eu vivia roca Mas era, assim Muito roca E quando fui fazer Finalmente o exame Que a professora Sempre pedia pra eu fazer E eu não fazia Pra ver as pregas vocais Aí descobri Que tinha um nódulo Muito antigo Muito grande E fenda também, né? Caramba! Tive que, assim Reaprender Eu lembro hoje Eu fazendo fono Depois aula de canto Tudo que eu fazia Estava errado Resumidamente, né? Posição da boca Da língua O palato O jeito de abrir a boca O jeito de emitir a nota E aí, como eu não queria Fazer cirurgia Que é o que o médico pediu Eu mergulhei com tudo Na técnica E fui me salvando E fui convidada Pra gravar meu primeiro disco Nessa época Que eu tava no fundo Do poço vocal E tive que compensar No primeiro disco Com a interpretação Com a doçura Com o amor Pelas letras e tal E eu demorei Oito anos Fazendo fono Pra conseguir curar No novo Nossa, cara E esse exercício Pra quem não sabe O que é um trabalho De fonoterapia Não é que é São oito anos Tipo, não É todo dia É todo dia? Duas, três vezes por dia É isso Aí, enfim Como que veio a cor e voz Depois de muito tempo Eu comecei a dar aula Porque eu sabia tanto Fazer tudo errado Que eu queria Ensinar as pessoas A fazer o certo Corrigir Dá aqui que eu corrijo E aí Eu conheci Ana Terra Pompeu Que é fonaudióloga Foi minha aluna Por pouco tempo De canto E a gente viu Que nossa abordagem Era muito parecida E aí eu entrei Na escola dela Que era Pititica A cor e voz E a gente juntas Foi criando um atendimento De fono com canto A escola foi crescendo Tendo mais professores E mais fonos E hoje é uma escola Referência A gente atende Muitos artistas Lindos, maravilhosos Então eu vi a lista De artistas De gente Bambam, né Quem que é Você fala aí Alguns dos Que participaram por você O Marcelo Genessi A Lué de Luna O Benegão Aquelas assim, né Aquelas assim O que a Lué de Tim O que a Lué de Tim Não, não precisa ter problema Viu, gente Não precisa ter problema Ah, tá A gente faz muito o treino, né O treino do cantor É pra fazer todo dia O aquecimento Às vezes vai no show E faz o aquecimento da pessoa Ah, porque a tua parceira É fono Isso E aí também é uma paixão No fim essa coisa de Eu tinha um pouco de preconceito Me foi meio música Mas não queria tanto dar aula Achava que dar aula Era uma coisa pra quem Não conseguiu cantar E aí tá frustrado Isso é um problema Nem sempre é mentira Existe, né Existe Mas eu acho que virou um estigma também, né Sim E eu acho hoje que a gente ama cantar Mas a gente também ama compor Ama escrever Eu amo ensinar e aprender com os cantores Então tantas coisas A gente é tão múltiplo se a gente é artista Por que tem que ser só uma coisa, né E hoje eu sou bem feliz Então, eu Outro dia eu conversei com a Vanessa Moreno, né Que também tem um trabalho de professora Incrível Que eu também não sabia Que lindo Eu nunca tive um espaço onde eu desse aulas assim Porque também eu não tenho Mas eu tô montando um método Pra poder compartilhar com a minha visão e tal Aí tô aí no processo, estudando E é tudo sempre muito intuitivo Quando sair aí o seu produto, sua aula, sei lá Se é online, eu quero saber Porque eu acho isso muito legal De ir trocando com outros, né Com outros compositores e artistas E você, pessoalmente Você tem mais professores na escola? Sim, sim Você, pessoalmente, já deu aula pra quem? Já deu esses encontros? Ah, esses todos que eu falei, né Ai, minha memorinha O Black Alien Também o Emicida Foi o primeiro artista que eu atendi na Cor e Voz É mesmo? E como é que foi chegar o Emicida aí, ó Cara Sabe o que foi engraçado? Claro, sou super fã do Emicida E quando a Ana me chamou pra ir atender com ela Era o DVD do Emicida A gente nunca tinha trabalhado juntas Mas ela já tinha me falado Ó, se eu precisar de alguém num show Você iria me ajudar? Claro, iria E ela me falou a data e não falou o artista Ela falou, ah, tem um show que eu preciso da sua ajuda No dia tal, você pode? Posso? É no lugar X Tá bom Só na semana e eu tão, tipo Sim, senhora, vamos juntas, amiga Na semana eu falei, mas qual que é o artista? Que a gente não ia atender Aí ela falou assim, ah, é o Emicida E se precisar vai atender os convidados O Caetano Veloso É cair na fogueira pra se queimar Já de pelando, né? Sair sem quilo Ai, gente Nessa hora eu agradeci tanto eu já ser artista Porque na vida eu já encontrei tanto ídolos Que eu não fico tão Ah, vou morrer Porque é tão veloso Eu tipo, ah, oi, tal Consigo ser mais Tá tudo certo Então, e foi super tranquilo Na verdade foi uma fogueira A gente teve que aquecer em 11 minutos A voz do Emicida Por causa dos entrevistas E gente batendo na porta do camarim E foi lindo E gente piorando a voz dele, inclusive, né? Às vezes, gente Às vezes a gente tem que brigar com as pessoas Porque é difícil O Benegão Eu já ajoelhei no palco dele Na passagem de som Eu falei, para de passar o som Por favor, eu te imploro Para, chega Não vai ficar boa Sai, para E consegui Que maravilha Tá bom Mais pergunta Como é que você Você fez curso de atriz Ou é tudo intuitivo? Eu fiz Mas não fiz uma formação Para virar atriz Enfim, curso de formação Em artes cênicas Mas eu fiz A oficina com a Cris Ferri Por dois anos Que é minha diretora E aí eu chamei a Cris Para dirigir um show meu Em 2009 E aí ela pegou todas as músicas Me deu aulas Estudou as letras comigo Me fez arrastar no chão Suar, lambeu E essa foi a minha Realmente minha iniciação com o teatro Foi ela E como é que foi Contracionar com o Cauã? E aí teve essa chave Na minha vida Que foi um convite Que surgiu da Globo Assim Gostaria de fazer um teste De entrar numa minissérie E tal Que eu fiquei Eu fiquei tão aflita Com aquele teste Que eu não contei para ninguém Foi um segredo E foi muito lindo Fiquei muito feliz De fazer Duas semanas depois Já estavam Já estavam me ligando Para ir para o Rio Para fazer mais um teste E logo fecharam Que eu faria o papel Na minissérie Dois Irmãos Para quem não sabe Eu fiz um dos papéis principais Na minissérie Dois Irmãos Da Globo Que passou em 2017 E a minha personagem Era irmã De dois Cauãs Haymonds Que nem ele está na novela Agora Ele era gêmeos E o papai Ah desculpa O papai era o Antônio Fagundes A mamãe ele era no jardim E eu estava ali No circo Das estrelas De a sua passagem Para lamber o chão No palco do teatro Com a sua diretora Para lamber O chão do Projac Foi não teve Foi né Foi Mas sabe o que foi bom? Lá no Projac Também tinha que lamber o chão Você acredita? O processo é igualzinho Lá com a Cris Então eu achei que Já ter feito teatro Brincado Foi muito bom E eu dei a grande sorte De trabalhar com o diretor Luiz Fernando Carvalho Que tinha um processo Antes da gravação De imersão De aulas Improviso Aula de música Cultura árabe Porque os personagens Eram de cultura libanesa Então a gente teve Três meses De imersão Lá no galpão dele E isso me deixou Mais à vontade Porque é óbvio Que eu estava Apavorada Nos primeiros dias ali Olhando Imagino que eu fico Me sentindo Como seria Mas para tirar Todo o glamour Na minha primeira cena Com o Kawan Ele guspia na minha cara E ele guspiu de verdade Caraca Claro Um ator Está se vivendo Eu fiquei chocada Falei Que isso Gente Que isso Aí aprendi já A botar o cabelo antes Na frente Olha Porque eu tinha que repetir Não é só uma vez Caramba E depois você chegou A fazer mais coisas Mas também depois De a pandemia Quase né Você fez 2017 É Depois não fiz Algum outro papel Na TV E queria fazer Uma formação em teatro Depois Ou uma pós-graduação Mas aí a pandemia Realmente Prejudicou bastante Agora Eu assisti Eu assisti É Porque o teu poder Interpretativo É muito lindo E a gente Que acompanha você Se vê como você Foi crescendo Ai que coisa linda Gente Agora Você barrigodona Você fez ali Eu vi o teu DVD E você falando Que a turma Grava depois que nascer Não Gente Imagina Grava agora Grávida Oito meses Não eu quero Imagina Eu ia ter me matado Se eu não tivesse Feito essa turma Gente A intuição Cara Ainda mais A mulher grávida Que voltando Aquele assunto Lá Fica com A intuição Fica a flor da pele A gente está vivendo Está vivendo Uma outra vida Está nascendo ali Então a gente se revisita O tempo inteiro E com certeza Foi uma intuição Que você teve Porque imagina Nenhum ser sensato Gravaria um DVD Aos Nossa Badia Eu lembro Hoje dos shows Que eu fiz a turnê Inteira E eu fui ficando Cada vez mais pesada E aquela barriga E dava preguiça De ir para o show Mas eu tinha Realmente essa E hoje Que eu não quero Engravidar mais Eu gostaria de ter Mais filhos Adotivos Porque eu não quero Mais passar por Aquela barriga E o corpo Que vai cada dia Ficando Uma revolução Sua barriga Nem tão grande Ficou Porque você é madrinha Quantos quilos Você ganhou? Foi pouco Acho que uns sete É que a tua barriga Ficou medida Mas eu Tive dificuldade De lidar Com o corpo Que não Obedecia Que a cada dia Estava de outro tamanho De outro jeito Que eu não conseguia agachar Que eu tinha que pedir ajuda Para tudo E eu sou super independente Então Foi me dando Uma agonia Aquilo Então Acho que Eu achava tão bonito Estar grávida Que eu queria esse registro E agora Não tenho vontade De engravidar de novo Ainda bem Que o DVD Foi feito ali Eu acho que Não é só Que a grávida Tem uma beleza Mesmo Mas assim Quando eu O tic tac Começou a A bater Cara Você teve O seu filho Com 34 33 33 Para 34 É né Que está com quase Dois Dois Você não está Gente Gente Foi nessa época Que o meu O meu corpo Aí eu comecei A ter um faniquito De que eu queria ser mãe E na época Eu estava solteira Eu já tinha sido casada Por 10 anos Já tinha tido Um outro relacionamento De 4 anos Depois Mas aí foi por aí 35 Eu quero ser mãe Eu quero ser mãe Eu solteira Eu quero ser mãe Então Não tem A ver Assim Com o outro Antes de qualquer coisa Uma coisa É um movimento Da gente E Enfim E você engravidou No ano que você queria Quando você quis Não Eu tinha um plano Meu plano B Era ter uma produção Independente Com o meu melhor amigo O Eduardo Já tem até a pessoa Amei É Só que Aí eu conheci O pai da minha filha A gente engravidou Aí eu perdi Que é que também É comum Já com 37 Gostaria que você falasse Muito mais disso Eu com 37 Perdi Porque era o primeiro A gravidez Perdi Ainda tive que esperar Um ano Pra poder Tentar de novo Aí com 39 Eu engravidei A Sofia nasceu Eu tinha 40 Ai gente Olha É muito cansativo Mas é bonito mesmo Ah é lindo É um processo Eu vi você falando Eu acho que Todas as mães Não todas Porque eu acho que Nem todos os processos São iguais Mas o nosso Foi parecido No sentido de De se sentir Renascendo Quando Quando a cria Vem pra fora É uma Não tem como É um pedaço Da gente mesmo Foi a gente Que fez aquilo Foi a nossa Foi a nossa Nossas células Que se multiplicaram E que então Quando o bebezinho Sai pra fora É tudo a gente Que fabricou Essa sensação Pra mim Até hoje É tipo Uau A gente é muito Poderoso Que que é isso E a gente Fica realmente Muito Da intuição Isso tudo E aí o filhinho Nasce assim É a gente Poder Tocar No milagre Né Que você toca E ele responde Ele sorri Ele chora Ele faz aquilo tudo Mas ele responde Ele reage Né É um milagre Que a gente E a conexão Vem pra fora E ele sabe Que é você Né A pele O cheiro Porque é A calma Né A princípio É Aí o exercício O exercício Mais louco É que Aí a partir do momento Que esse pedaço Da gente Se materializa Fora Né Começa a ter Uma vida Própria E aí E vários conflitos Disso também Né Tem vários conflitos Assim Hoje eu moro Com a minha filha Distante E tem Muita pergunta Assim Como você Consegue Uma Como se fosse Algo Não só Impossível Mas Proibitivo Né Ainda mais Na nossa cultura Aqui E aí a minha resposta É sempre assim Gente A partir do momento Que Essa Biologia Existe nela Vai existir sempre Ela pra sempre Vai ser minha filha Essa conexão Ninguém vai nunca tirar Não é a distância física Que vai Que vai Distanciar Né Esse Esse Membro Meu Que tá aí Pelo mundo E como a gente Tem essa cultura Né De cobrar Da mãe Dela sofrer Dela Ai Eu acho isso Muito complicado Assim né Cobrar Que ela esteja Acorrentada Ao filho Eternamente É Ter filho É pra ser um prazer E não Sei lá Um castrador De vida Sabe É É um exercício Pra vida Né Eu acho que é por isso Que a gente tem Mesmo os filhos Que é pra você Pra gente aprender A olhar Para o outro Com esse amor O amor incondicional É ali que Que vem Né Que a gente tem Essa possibilidade Verdadeira De exercer Badia Você fez música Pra sua filha Fiquei curiosa Cara Eu fiz Várias Muitas É Eu Então a Sofia Nasceu Eu Foi a parte Foi o momento Da minha vida Que eu mais Criei Eu fiz Tipo Sei lá Todo dia Tinha uma rotina Cuidava Ficava com a Sofia De manhã Isso já Ela O primeiro ano Não tanto Porque realmente É muita função Né E eu viajei A Sofia tinha Três meses Escute Eu fui com ela Para uma turnê Na Austrália Meu senhor Com um mês de idade Eu já estava indo Com ela Para o Rio de Janeiro Para fazer o show Da família No Canecão E com três A gente foi para a Austrália Então eu não parei Nossa A Sofia junto Tomava banho Ela tão piquitita Que eu dava banho Nela na pia Dos hotéis Nela na pia Assim Se empetava Gente E foi um processo Muito incrível Assim com a Sof E aí Quando Ela estava com um Dois anos Eu Entrei nessa Vi morar Em São João Da Boa Vista Porque eu queria Ficar perto Da minha família E Fiquemos aqui Três anos Eu viajava Mas E aí Aqui Eu criava Uma rotina E a rotina Era cuidar dela De manhã Almoçava ali Ela já Com dois aninhos E eu ia compor Cara Virou rotina Essa coisa que a gente Falou De exercitar Era tipo Máquina Todo dia Saia música Então eu fiz Umas duzentas músicas Nos dois Pra três anos Que eu morei aqui E várias pra ela Com certeza E virou um disco Ah Tem no Spotify Chama Cantos de Casa Cantos de Casa É amanhã Que eu vou ouvir de manhã Que eu gosto de acordar E ouvir música Então Ponha Porque é um disco Delicioso Aí eu fiz um show Desse disco É um disco Foi lançado em 2014 Mas ele Até hoje Eu tenho esse show E eu De vez em quando Me chamo E eu vou Eu faço E é uma delícia Fazer show Pra criança Ah Ah O show É pra criança Que lindo Meu Deus Aí teve Nossa Me veio uma memória Aqui O show É pra criança Mas teve uma vez Eu fui fazer Me contrataram Esse show Para o festival Campos do Jordão Que eu nunca tinha tocado Porque é mais de música erudita E tal Nunca fui Mas chamaram o infantil Aí vou eu Na praça pública Tinha umas 500 cadeiras As 500 cadeiras Né Falei Como é que tá? Tá cheio? Aí eu vim Eu comecei Tem ela Claro Figurinha no infantil Né Uma peruca maluca A roupa doida E a Quando eu entrei Não tinha uma criança Só a doida Só a doida Aí eu lembro Que eu virei E falei assim Gente Vocês estão sabendo Que isso aqui É um show infantil? Ai meu Deus Olha só Então eu convivo Vou convidar O lado Criança De todos vocês Porque obviamente Eu vou fazer o show Que me convidaram Me contrataram Pra fazer E foi assim Mandando essa turma toda Participar E foi divertido Todo mundo virou criança Ai gente E você tem Tem composto pra Como chama seu filho? Francisco Francisco Tem composto pro Francisco? Eu fiz uma canção Que tá no meu último disco Antes dele nascer Que é o Alívio Eu fiz querendo engravidar E quando eu gravei Eu já sabia que tava grávida dele Então muito lindo Depois a gente fez um clipe Com participação dos fãs Cada um manda foto e vídeo De gravidez De momento com os bebês E até foi lindo Que essa semana Na escolinha dele A professora falou Ah, eu achei seu trabalho No YouTube Eu vi o clipe com ele Então muito fofo E fiz uma canção A primeira música Que eu fiz Depois dele nascer Ele tinha uns Dois, três meses Fiz com a Isabela Moraes Que é compositora lá de Recife De Caruaru, na verdade E fiz sobre aquela angústia mesmo De De tá me sentindo presa Agoniada Com medo Preocupada Triste, feliz Grata Sei lá Tudo, né Da maternidade E Tenho depois disso Composto muito, né Nesses dois anos Ai Já tô com o próximo disco Depois do do Gonzaguinha Que eu tô gravando agora Já tá Ih, tem bastante música Eu tô na seguinte O seguinte Gonzaguinha Você não chegou a gravar Eu tô gravando agora Eu lancei só um single Que foi com o Zé Renato Ah, então Ah, eu vi numa live Não foi? Isso Foi isso que eu vi É, quando eu fiz a live Eu já fiz a live Com toda a equipe do projeto Com o roteiro do Jean Wyllys Que tá junto no projeto Gente Ai, eu quero Ai, tem muita conversa Mas fala rapidinho Que eu quero perguntar Como é que foi trabalhar com ele Com o Jean Wyllys Ai, olha Cara, muito lindo Porque eu não conheço Pessoalmente o Jean Eu sabia que ele me seguia Aqui no Instagram, né Comentava, tal E algum dia Eu entrei no dele E mandei uma mensagem Cara Sigo sua trajetória Adoro você Admiro você E ele Nossa, eu sou teu fã Há muito tempo E eu também sou diretor E a gente começou A bater um papo Lindo Sobre direção E aí Depois A Ana Terra Pompeu Que é minha sócia Na Coribosa Um dia ela falou Poxa, chama ele Pra fazer um projeto Com você Aí eu Nossa Tipo, não é? Não é? Eu sou super jacu Assim, não sou muito De convidar Aí fiquei naquilo E falei Bom, como eu já queria Fazer o projeto Do Bonzaguinha Ainda não tava nada pronto Só tinha feito Uma live pequena Com o meu irmão Eu mandei Pedir o telefone dele Ele me passou E mandei aquele áudio Do WhatsApp Da confiança Falando Olha, eu quero fazer Um projeto do Bonzaguinha Já tem um nome Que é Afeto e Luta Quero pegar as canções políticas E de amor dele Não sei se você conhece Não sei se você gostaria De dirigir Ou me ajudar com o repertório Ou me ajudar com o roteiro E cara E foi tão bonito Porque ele respondeu Tão feliz E ele é Estudioso de Bonzaguinha Tipo, ele começou A trazer canções Que eu nunca tinha ouvido E aí ele Mergulhou Profundamente Nos encontramos assim Por vídeo, né? Mas não em live E ele me ajudou A criar todo o roteiro A pesquisar o repertório E agora O disco pronto A gente vai recriar o show Que ele criou O roteiro pra live E agora a gente vai Reornar De acordo com os arranjos novos Ah, com certeza, né? Eu gravei uma Eu gravei o comportamento geral Com o projeto Das canções censuradas E tal Todas são porrada, né? Tem muita porrada Mas tem muito amor, né? É isso que eu acho bonito É Muita coisa do Bonzaguinha Tem a indignação Mas, às vezes, ainda assim Com uma alegria de viver Com uma coisa de liberdade Isso me atrai muito Assim, na obra dele Inclusive, se você gravar essa música No show Já vou te chamar pra participar Algum show Já tá aceito Já tá Porque o comportamento geral Não entrou no disco Mas eu amo essa música Olha só E no show Ela tem que estar Tem Porque era muito contundente, né? Foi Vem cá Antes que eu não Pra eu não me esquecer Eu tinha feito Na minha postagem Assim Se alguém tiver uma pergunta Pra Bruninha Faça aqui Aí teve uma No direct Que é da Ariadne Cardoso Carvalho Ela assim Qual canção que o filhote Mais gosta de ouvir? Ai, gente Olha Eu fiz uma música O meu filho tem um ursinho De pelúcia Que chama Babinha De tanto que ele baba Assim Aí morde o focinho do Babinha E fica babado Pedido E eu brinco Que é o ursinho Da Babinha dele E eu fiz uma música Pro urso E ele adora Ama E aí ele ouve eu cantando E pega o urso E fica assim Apaixonado no urso, gente É muito lindo Posso até fazer um trechinho aqui Nem sei se eu sei Meu marido vai rolar de riso Se eu tocar essa música aqui Porque é tão zoeira, cara Tanta música Badia Sade O que você vai tocar? Ursinho Babinha Parte 1 Então mostra Depois Já já que você vai pegar Eu não sabia Se você falou Que seu violão Quebrou a corda É, eu tô no tecladinho No tecladinho Mas mostra Mostra A Babinha Eu tenho um amor Que todo mundo busca Ele é um lindo É um ursinho de felúcia Nenhuma criança Quer brincar Sozinha Por isso eu procurei E achei O ursinho Babinha Ele é um amigo Ele é um amigo tão bom Com seu pelinho marrom Com seu focinho fedido Amigo querido É um ursinho babinha É ursinho Babinha Você era ligada Em músicas De produção infantil Não tanto Conhecia O Palavra Cantada Não conhecia O Mundo Bita Que hoje ele ama Também O Bom Dia Que o Sol Já nasceu Na Fazendinha E não conhecia E não conhecia As canções Do Cocoricó Que ele ama Hoje o Cocoricó As músicas E ama Um disco Da Lucila Novaes Que é minha tia Que tem um disco Chamado pra criançada Esse daí É tipo assim Se precisar da injeção Remédio Não sei o que Bota a Lucila Que tá resolvido Mas ó Tem que ouvir aí Banda Mirim Conhece? Não Pode me conhece Com a Tata Fernandes Não Banda Mirim É uma necessidade A Turma da Temporina Ai Ai Como é que eles chamam Aqui Me deu um branco Deixa eu ver Isso aqui você tem que É A galera tá falando Do Helios Skind Ele ama a música Do Ratinho Tomando Banho A gente ouve bastante Nossa Eu vou achar aqui Mas Como é que Eu posso esquecer Eu acabei de falar Com eles hoje Mas a gente vai A gente vai A memória Vai ficando Uma coisa Doida Às vezes eu tô falando Na frase Nossa Qual é que é a palavra A palavra já perde É uma coisa louca Mas eu também Às vezes eu vou falar De um amigo Músico Assim que eu não vejo Faz tempo Eu não consigo lembrar Mais o nome É um desespero Dá até vergonha Mas enfim Não tá vindo aqui Não Agora meu computador Ah Tô achando aqui Mas olha só Já que você tá com O Piano Tecladinho Você aceita pedido? Aceito Se eu não souber tocar Eu canto Bom Bom Então Ai Eu não conhecia A música Da Rosa Passos Que eu vi você cantar Ah Mentira E que é a coisinha Como é que chama Duna É isso? Duna Que coisinha mais linda Amém Canta Gente Canta Você lembra? Eu lembro Se eu errar aqui Eu paro de tocar E continuo cantando Porque eu tava mais Acostumada a tocar no violão Mas a história A gente tá falando de maternidade E essa música Eu amo há muito tempo Que minha mãe Eu via já E eu fui num show Da Bárbara Rodrigues Com a Vanessa Moreno Há muito tempo E elas comentaram Que descobriram Que as duas Cantavam grávidas Pra barriga Essa canção Olha só Ai eu comecei a contar Assim Eu engravidei Ai comecei a contar Pro meu bebê A produção Veio buscar meu copo Pra dar água Ai gente É tudo Ai gente Essa produção é o marido? Ai claro gente Como chama seu marido? George Magalhães Ai George Você é tudo de bom George Ah ponto de partida Achei Tava procurando aqui Ponto de partida É mineiro É não Tem que conhecer Eles tem um trabalho De teatro Com música Que é maravilhoso Maravilhoso Ah então Ponto de partida E banda mirim Depois eu te passo No whatsapp Tá bom A Nathana Pontão Entrou agora Já falei de você 40 minutos Pode ficar aí Vamos ver Se eu sou rapaz Obrigada amor Dunas da Rosa Pass Desculpe o timbre do Não Mês de março Em Salvador O verão está no fim Todo mato está em flor E eu me sinto um jardim Quem sair no abaeté Umas praias do Flamengo Não de carro Mas a pé Pelas dunas Mata dentro Ah já nunca disse Nem tu Há de ver Belezas tais Que mal dá Pra descrever Tenho aqui De as gravatais Água limpa De bebê Cavalinhas e penhús Borboletas e besouros Tem lagartas Verde azul E raposas Cor de ouro Sem falar Nos passarinhos Sem topeias E lacraus Nas jiboias E nos ninhos De urubus E bacuraus Vejo orquídeas Cor de rosa Entre flores amarelas Passam cores Vão-se as horas Entre manchas De aquarela Cai a tarde Vem da brisa Um cheirinho De alegrim Canto um grilo Sinto a vida Tudo está dentro De mim Mês de março Em Salvador O verão está no fim Todo mato Está em flor Eu me sinto No jardim Ai, como é lindo Nossa voz É muito linda Gente, como que eu Nunca ouvi essa música Como pode? Essa que tem uma gravação Acho que ela é com a Ivete Acho que sim Uma gravação Super desconhecida Ivete Sangalo Cantando Rosa Passos Uma docinha nova Gostosa Rosinha Com Ivete Ai, que lindo É lindo Ah, com a rosa Com a rosa Inclusive Eu não sei se só tem no YouTube Ou se tem num disco Isso eu não sei Gente, vou fuçar Não, mas você é melhor Não tem dúvida Não tem Vou aí na sua casa Tomar café com você Gente linda Olha só Está quase terminando A nossa hora Passa rápido Muito Escolhe uma música Que você quer Ah E não precisa Pode ser a capela Mesmo Se você Se o tecladinho Não ajudar Acho que eu vou Eu tenho uma música Favorita Acho que poucos Compositores têm Mas eu tenho Que é recente Até Eu gosto Dessa música É Eu fico feliz Olha eu que fiz Que bonito É por isso Que você não vai ter Outro filho Esse está perfeito Para ter outro Mas compondo Eu continuo Vai que sai Outra melhor ainda Mas eu gosto Muito dessa canção Chama a presença É só minha Não tem parceiro E está no disco Alívio Que é o Que também Dá nome ao DVD Está no ao vivo E está no disco De estúdio também Sabe Quando eu falei Que não me importaria Que o que a gente tinha Já bastava Não é que o que eu disse Fosse mentira Mas pro meu coração Ainda faltava Você não fez o bem Que eu queria E eu não quis O pouco que eu pensava Se eu exagerei Na fantasia Você também ficou Só na palavra Agora eu sei Agora eu sei Ninguém sobrevive Em muito tempo Com quase amor Ou quase sentimento Não vou dizer também Que me arrependo Mas quero mais E vou atrás De um coração Que bata a tempo De eu dançar E sabe Quando a gente Quer somente ficar Pra ver o que tem Adiante Eu te queria sim Completamente Mas fui dizendo Que era só um instante Sabe Os meus amigos Já perviam isso Mas eu paguei Pra ver E esse é o preço Confesso Que acho sim Um desperdício Dói E eu não mereço Vai lá Ninguém convence Ninguém a ficar Da minha dor Eu mesma vou cuidar Eu nunca tive mesmo Sua presença Mas a falta Pesa Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que eu quero mais E vou atrás De um coração Que bata a tempo De eu dançar Eu vou atrás Eu vou muito A vida Presença A vida A vida é assim A gente É dia após dia Com esse Esse ir atrás Dos nossos Sonhos e amores Sejam eles Quais forem Que a vida Bata a tempo Da gente dançar Mas né Será que Ai Não sei Tinha mais Pergunta Pra fazer Não sei se a gente Continua Quer ficar mais um pouquinho A minha Desculpa A minha bateria Tava avisando Alguma coisa aí Mas deve ter Se tava 20 Deve estar no 12 Eu queria Que eu não queria Eu acabei me esquecendo De perguntar Porque eu acho Muito interessante Esse programa De Calouros Calouros Como é que fala? Canta comigo Canta comigo Que eu vi Você falando Que é um programa De amor à arte E que não E que não tem Essa pegada Da competição Porque sempre Me incomoda Um pouco Essa coisa Eu também não consigo Nem assistir gente Às vezes Esse tipo de programa E eu confesso Que eu nunca assisti Esse programa Com vocês Eu sei que De ver clipes Que é uma Magentarada Um monte de júri Eu acho que também Dá uma Uma diluída ali Na complexidade De você sozinho Ter que falar Ter que E você realmente Curte o programa? Ainda tá? Você ainda participa? Eu fiz a temporada Acho que foi a 3 Que é a primeira Que tem no Netflix Era uma novidade Ah, tá no Netflix Inclusive Olha Vou ver Tá no Netflix E aí Com a pandemia A gente filmou Eu só não filmei A última semana Os últimos capítulos E fiquei com receio De ir lá Sem jurados A pandemia Tava dando uma piorada Nessa época Então eu só não fiz Os últimos episódios Dessa temporada E espero que ano que vem Me chamem novamente Apesar disso Porque eu não quis Ir nos últimos Com medo E me disseram Que super compreenderam Porque era uma situação Muito delicada E a temporada Ao mesmo tempo Precisava terminar Precisava ser só a final Complicada a situação Mas Eu acho um programa Muito bonito No sentido de que Cada vez mais As coisas se encaminham Para comentar O que que fez você Cantar ou não Com a pessoa Até o diretor Pede pra gente Não falar assim Você é perfeito Você é o maior cantor do mundo É você E comentar mais Esta canção Eu fiquei com vontade De cantar com você Pode ser tecnicamente Perfeito Ou não Não Então comentar Mais esse feeling De eu quis levantar E vibrar com você Então eu acho isso Interessante Bonito Ah, entendi Qual que é a pegada Quando acontece De alguém fazer Um comentário Do júri, né E eu achar Que foi frio demais Eu fico chateada Porque eu Converso isso com os jurados Cara, a pessoa saiu de casa Se inscreveu No concurso Passou Está se expondo Está na TV aberta Contando uma história De vida Todas as histórias São muito bonitas Então antes do convidado Entrar A gente escuta Qual que é a história dele Isso já envolve, né Ah, tá Então isso não é A plateia não escuta a história Vocês escutam A gente escuta Que essa temporada Foi sem plateia Porque já estava A pandemia rolando, né Mas teria Eles contam no camarim Para filmar E quando entra no palco Antes de cantar Ele conta O convidado Conta no microfone Então Eu acho bonito Que seja mais Pela emoção E caso não tenha Te emocionado Por motivo X, Y, Z Também não precisa Falar assim Ah, você não me emocionou Não fiquei com Eu acho que dá Para ser muito respeitoso Porque é outro artista Que está ali Não é você É um fodão Sou do júri Você é um otário Que veio aqui Isso eu sou completamente contra E se eu visse Esse tipo de humilhação Eu sairia correndo No botoreiro jamais Que eu acho Que não é por aí Com certeza Eu sou amiga Da Negravat Ai, eu amo ela Ela está também, né Está E ela entrou nessa temporada Que eu entrei Então eu conheci ela Nas prévias Que mulher impressionante A Negravat Nossa, Negravat Maravilha A primeira vez Que eu vi a Negravat A gente estava ensaiando O show Para o Sonora Brasil, né E ela ia participar Aí chega aquela motoqueira Na época ela tinha Os dreadzão De moto E aí Né, eu não sabia Nunca tinha ouvido Falar da Negravat Aí de repente Ela sobe no palco E era a capela, né Porque a nossa Sonora Brasil Era tudo a capela Não tinha um microfonezinho De repente De repente aquela mulher Abre a boca Ai, meu Deus Que coisa linda Eu levei Um susto Porque primeiro já A potência vocal Uma cantora de ópera Primeiro a cantora de ópera Chegar de moto O visual não diz Exatamente E hoje ela é Cabelo raspado, né Negra com cabelo raspado É toda uma presença Que chega E aí eu fiquei curiosa De ver essas pessoas Que eu amo E que estão Num programa assim Que eu não sei qual é Por isso que era Minha curiosidade De ouvir de você Recomendo Vê no Netflix Vou assistir Então é isso Meu amor Olha Do coração Agora eu não posso dizer Eu nunca te encontrei Pessoalmente Eu posso continuar Dizendo isso, né Nunca te encontrei Pessoalmente Mas sempre te amei Vamos marcar De se encontrar Pessoalmente Sempre as horas Obrigada por fazer Dar um jeito no quarto Pegar o teclado Se arrumar Aquecer a voz É tão gostoso, né Eu só tenho feito isso Para os ensaios e shows E é tão lindo fazer Para encontrar alguém Tão incrível quanto você Sou sua fã Oi, que delícia Meu amor Se vê a sua tia Ana Mande um beijo Mandar mensagem Mande sim Que eu não a vejo Há muito tempo Muito tempo Porque eu não vejo a Ana Olha Tudo é sorte Do mundo para você Salve Salve, querida Tudo de bom Estamos juntas Beijo, lindona Beijo, gente Beijo a todos Obrigada Tchau Vamos aqui Como que eu faço Gente, foi uma hora, né Obrigada, viu Beijo grande em todos 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 Beijo grande em todos